Aqui também vamos rotacionar. Vamos visualizar a textura que nós estamos utilizando aqui dentro da nossa área de mapeamento. E agora eu vou posicionar essa parte da frente aqui do nosso personagem exatamente nesse local. Então veja que o olhinho já aparece aqui para a gente. Vamos posicionar aqui. Ok. A parte de trás pode ficar em uma área branca. Inclusive eu vou ativar aqui o Tiling do Bitmap. E aqui eu posso colocar essa área. Posso até colocar aqui a logo novamente, replicando aqui na parte de trás do personagem. Vamos rotacionar um pouquinho também. Vou deixar mais ou menos aqui nessa área. Como se fosse uma segunda costura. Aqui está bom. E agora sim podemos aplicar mais um modificador Edit Poly ao nosso objeto. Então vamos aplicar aqui um Edit Poly. E veja que nós temos esse resultado inicialmente. Agora falta fazer os bracinhos do personagem. Os bracinhos é uma parte mais simples. Vamos vir aqui na vista Front. E eu vou criar inicialmente um Box. Vou fazer um Box aqui do lado. Observem que a proporção ou o tamanho aqui da altura desse braço é um pouco abaixo dos olhos. Então muito cuidado com a proporção. Lembra que nós falamos lá das bolinhas. Esse bracinho aqui fica exatamente abaixo da bolinha. Vou deixar aqui só para vocês visualizarem. Vamos deixar aqui nessa altura. Botão P de perspectiva. F4 para visualizar o Wide Frame. Vou converter isso aqui como Edit Table Poly para poder editar. Começo removendo essa parte de trás aqui. Agora fazemos um Connect aqui no bracinho. Vou fazer aqui um Connect. Deixamos aqui um pouco mais na frente. Faço aqui um Chanfro. Esse Chanfro aqui pode ser com um só segmento. Vou colocar aqui zero segmento, aliás. Aqui está bom. Vamos fazer aqui o dedão através de um Extrude. Vamos extrudar aqui essa superfície. E agora vamos aplicar o modificador Turbo Smooth. Turbo Smooth, como nós já sabemos, vai suavizar aqui o bracinho do personagem. A partir desse momento eu volto a aplicar um novo modificador. Pode ser o Edit Poly para voltar a editar essa superfície. Seleciono o braço e vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho do braço. Inclusive, vou pegar essa linha aqui também e vamos aumentar para deixar mais interessante. Aqui está bom. Observem que nesse buraco aqui eu tenho um total de oito lados. Então eu consigo visualizar aqui oito Edds. Com esse total de lados, significa que lá no meu modelo eu preciso arrumar um local que tenha oito lados para poder encaixar isso. Vou poder encaixar aqui, por exemplo, nessa lateral aqui. Vamos tirar esse pontinho. E aqui eu tenho um buraco também com oito lados. Aqui abaixo vocês vão perceber. Bom, vamos ajustar aqui a altura desses Vertex para que fique melhor o encaixe. Vou deixar aqui um pouquinho para baixo. E aqui um pouquinho para cima. Perfeito. Faço aqui uma cópia desse bracinho também. Já vou deixar aqui uma cópia do lado. Então deixo aqui bem do nosso lado esquerdo. Ok? Faço aqui também um buraco. Vamos pegar aqui esse pontinho de Vertex. Eu acredito que esteja na mesma direção, mais ou menos. Aqui. Vamos selecionar os dois pontinhos do lado e descer. Os dois pontinhos de baixo e subir. Observem que agora vai distorcer um pouquinho essa textura. Aqui no nosso painel Graphite Modeling tem uma opção para a gente poder travar essa textura. Dentro aqui de Edit, nós temos aqui uma opção chamada Preserve UVs. Então vou acionar essa opção. Acionei esse botão aqui. Agora eu posso movimentar e as nossas UVs serão preservadas, tá? Vamos continuar aqui agora na modelagem. Eu quero deixar o meu modelo mais ou menos igual a essa imagem de referência. Então vou ter que girar esse bracinho aqui um pouquinho. Vou fazer aqui uma leve inclinação nele antes. Aproveitando aqui a nossa vista, né? Então faço aqui uma leve inclinação. Aqui também na mãozinha do personagem. Lá na vista top, vou fazer também uma pequena redução aqui dentro da mão do personagem. Vou fazer aqui que fique menor, né? A pontinha aqui da mão do personagem também. Não precisa ficar perfeito, né? Detalhado. É só aproximar mesmo as proporções, que é o mais importante. O restante a gente vai arrumando depois, tá? Aqui no dedinho também vamos fazer aqui uma pequena inclinação pra deixar bem orgânico aqui a forma da mão do personagem. Então veja que eu estou girando aqui um pouquinho pra fechar um pouquinho mais a mão. Botão F3. E eu tenho esse exemplo aqui da mãozinha. Agora vamos posicionar essa mãozinha aqui mais ou menos nessa localidade, né? Pra exemplificar lá o nosso desenho. Mais ou menos igual aqui da nossa referência. Então mais ou menos nessa posição. Vou deixar aqui o bracinho um pouquinho abaixo. O que está bom. Vou selecionar essa borda desse braço. E vou ajustar também, tá? Pra que ela fique mais interessante aqui na hora de fazer o encaixe. Então vou deixar aqui mais ou menos. Vou puxar um pouquinho pra frente. E aqui no nosso personagem eu vou puxar um pouquinho pra trás também. Esses pontinhos de vertex. Vou deixar aqui um pouquinho maior, né? Exemplificando aqui um tecido. O que está bom. E agora eu posso ligar esse bracinho aqui ao personagem. Eu acho que falta só um pequeno ajuste dessa borda. Vou girar ela um pouquinho pra ficar melhor. De encaixar. Agora eu acredito que já esteja bom, tá? Vamos fazer o encaixe aqui agora, atachando esses dois modelos. Com o botão E-Teste. Atachei. Seleciono as bordas. E vamos fazer aqui uma ponte através do botão Bridge. Aqui nessa Edge, eu posso fazer um relax também. Ou simplesmente fazer aqui uma rotação. Veja que rotacionando já fica um pouquinho melhor, tá? Isso aqui já vai ficar melhor também. Vamos fazer aqui a seleção dessa parte do braço. Eu vou puxar um pouquinho pra frente, porque ficou muito pra trás nesse caso. Pra que fique melhor, né? Aqui já está bom. Ok. Faço o mesmo procedimento aqui do outro lado. Então já vou deixar o braço aqui mais ou menos na mesma posição. Vou aplicar um modificador Bend nesse braço aqui pra poder torcê-lo. Aplicamos aqui um Bend num eixo específico. No nosso caso, o eixo X. Rotacionamos aqui um pouquinho. Mais ou menos aqui, né? Nessa posição. Aqui está bom. Posiciono o braço aqui ao lado do nosso personagem. Vou deixar um pouquinho mais inclinado. Aqui está bom. E agora aplicamos mais um Edit Poly nesse modelo. Porque eu preciso alterar essa saída aqui do braço. Então vamos lá em Edit Poly. Selecionamos a borda mais uma vez. Vou escalonar essa borda, deixando um pouquinho maior. Faço aqui um ajuste, né? Pra que faça o encaixe mais direto possível. Aqui no nosso personagem, eu também volto a fazer aqui a edição no tecido dele. Ou na malha dele. Posso fazer essa edição aqui que já vai funcionar bem. Ataxamos os dois objetos. E depois ligamos as bordas. Assim como nós fazemos, fizemos, né? No caso, agora há pouco. Bom, no caso desse braço aqui, eu vou aplicar um Relax nessa área. Vou fazer aqui um Relax nessa seleção. Aumentamos o escalonamento um pouquinho. Só pra ficar mais interessante. Aqui eu vou descer um pouquinho a altura do ombro. Beleza. E aqui temos já o personagem praticamente pronto, né? Se eu aplico agora um Turbo Smooth a esse personagem. Vamos ver aqui com o Turbo Smooth como que vai ficar o resultado final. Teremos esse efeito. Mas observem que aqui no braço agora temos alguns defeitos, né? Como se fossem manchas. Então vou selecionar novamente aqui a parte do braço do personagem. Vou selecionar os dois braços somente. Porque eu quero editar somente os dois. Vou fazer um Grown. Agora aplicamos um modificador Unwarp UVW mais uma vez. Clicamos aqui no botão Open UV Editor. E o que eu vou fazer aqui é simplesmente clicar nesse botão Quick Planar Map. A Quick Planar Map vai deixar os dois braços aqui dentro da área do Cluster. Agora vamos visualizar aqui as texturas. Vou deixar numa área branca pra não receber nenhuma cor, né? Acredito que aqui já esteja legal. E agora sim podemos aplicar mais um Edit Poly ao nosso objeto. Então vou aplicar mais um Edit Poly aqui, logo acima. Depois desse Edit Poly aqui eu vou selecionar todo o elemento. Vamos colocar o Smooth in Groups como um. Então vou fazer um Clear All e um somente. Vamos ver com o Turbo Smooth agora como que tá ficando o nosso personagem. E pra finalizar falta somente adicionar esse efeito de ondulação. Então pra adicionar esse efeito, observem que eu tenho toda a minha estrutura aqui da montagem do personagem. Desde lá no início, né? Quando nós tínhamos a superfície. Eu vou voltar lá no primeiro objeto que era aquela Spline. E vou selecionar esses pontinhos aqui. Agora, vamos somente jogar os pontinhos aqui um pouquinho pra fora. Então veja que eu vou fazer aqui um efeito de vento, né? Como se estivesse ventando. Aqui na verdade eu posso selecionar todos esses pontinhos. E jogar eles mais pra fora aqui. Vamos fazer uma rotação. Vou rotacionar aqui no eixo central. Vamos rotacionar nessa direção mais ou menos aqui, tá bom? Aqui nesses pontos, eu não sei se vai defeituar, mas eu vou tentar rotacionar um pouquinho. Vou deixar aqui nessa posição mais ou menos. Vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos colocar como BZE. Só pra deixar mais arredondado também. Aqui no caso, BZE não ficou legal. Vamos colocar como Smooth e depois BZE novamente, tá? Agora sim ficou melhor. Vou fazer aqui agora, aplicar o Surface, o Edit Poly, o Smooth, o Unwarp. E vou aplicando os passos que nós aplicamos acima. Vocês vão se recordar aí que nós tínhamos vários passos. Aqui aconteceu de eu perder o mapeamento. Não tem problema. Posso voltar aqui no meu Unwarp e o VW. Vou tirar inclusive esses dois aqui, né? Vamos fazer o mapeamento novamente. E agora, vamos aplicar aqui nesse último Edit Poly. Vou aplicar o mapeamento novamente. Vou selecionar a metade desse personagem. Tentar encontrar aqui mais ou menos onde seria a metade. Seria mais ou menos nessa área aqui, né? Aqui eu posso tirar essa seleção. É que está bom. Vamos entrar aqui dentro do mapeamento, através do Open UV Editor. Aqui vejo que o mapeamento veio todo complicado. Vou então fazer um Reset aqui. Vamos fazer um Planar Mapping novamente. Selecionando tudo e clicando em Quick Planar Mapping. Agora sim, ficou melhor. Selecionamos mais uma vez aqui a área do braço. A parte de cima do personagem. Tirar a seleção aqui desse outro lado. Também. Vou fazer um Break aqui, clicando nesse botão Break. Para poder quebrar. Faço aqui a outra seleção do outro lado também. Vamos tirar aqui agora essas Eds, né? Essa seleção. Faço mais um Break para poder quebrar. E agora eu tenho aqui os dois lados separados. A parte da frente e a parte de trás. Agora sim, fazemos mais um Quick Peel. Vou fazer um Quick Peel na parte de trás também. Vamos ver aqui o nosso Tiling habilitado mais uma vez. Vamos ver a textura também do fantasma. E agora é só ajeitar isso aqui. Então a parte da frente, vai ser essa parte aqui. Eu vou rotacionar um pouquinho. Vamos posicionar aqui bem em frente os olhos do nosso personagem. Vou rotacionar só mais um pouquinho. Aqui está bom. E temos o nosso fantasminha. A parte de trás não é diferente. Eu tenho que acionar aqui. Eu acabei esquecendo. Agora sim. Coloco essa parte aqui numa área que eu possa aproveitar aquela emenda. Então aqui mais ou menos vai aparecer aqui embaixo do nosso personagem. Ok? E agora para finalizar, aplicamos o Edit Poly. Só para fixar aqui as deformações. E o Turbo Smooth. Vejam aí que nós temos agora o personagem voando. Um detalhe aqui importante para quem já viu aulas anteriores. Eu já falei para você sobre uma ferramenta aqui no Freeform. Que é chamada de Shift. Essa ferramenta Shift em conjunto aqui com Rotate e Scaler. Pode servir para melhorar esse personagem. Então aqui por exemplo, eu posso pegar aqui com a ferramenta Shift. E aumentar o efeito do vento. Posso fazer aqui um efeito mais fechado, digamos assim. Posso utilizar aqui o Rotate também do Freeform. Para rotacionar aqui a base do personagem. Então faço aqui uma rotação no tecido. Para que fique mais interessante. Aqui no braço, eu também vou consertar. Eu acho que esse braço aqui está um pouco alto. Então vamos fazer aqui um pequeno ajuste. Para deixar ele mais baixo. Aqui já ficou melhor. Veja que nós conseguimos ajustar com muita facilidade. Usando esse método aqui. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Temos aqui o nosso personagem posado. Não é um personagem animado. Mas para poder fazer animação nós teríamos que ter um pouco mais de tempo. Como eu já falei para vocês. É interessante que você teste essas mesmas ferramentas em outras variações de modelos. Até para que você possa fixar tudo que você aprendeu durante essa videoaula. E eu vou fazer aqui um último pedido. Se você fizer aqui um fantasminha parecido com esse. Ou até mesmo diferente. Posta lá no nosso grupo do site GFX Total. Vai lá no nosso Facebook. Tem o grupo lá do site GFX Total. E posta a sua imagem lá para a gente poder ver. Analisar direitinho. Se ficou legal. Se você teve dificuldade também. Coloca lá e já coloca a pergunta. Tive dificuldade nessa área. E assim a gente pode planejar mais tutoriais. Resolvendo as dúvidas que vocês tem. No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Deixe um forte abraço a todos. E bons estudos.